Agora fala assim, é Davi... Para, para! Davi Jones, dê-nos um sinal. Pega, pega. Não, eu não quero! Fala, Primos, ele vai te responder pela rádio. Davi Jones, tá suave, parceiro, tamo junto. Me dá isso aí, então, pra me falar com ele. Davi Jones, me dê um sinal. É Davi... Caralho, tudo sai. Daniel Davis, cara. Você está aqui? Atrás, atrás, calma! Você está aqui, Daniel! Oh, vai com o Daniel! Sai, sobe, abre cabeça, sai! Ah, vai! Tchau, tchau, tchau! Sai, God founder! Até! AARGH! AARGH! AARGH!